É, transmissão iniciando no YouTube e aqui também pelo Instagram, tá bom? Então, para você que está no Instagram, a gente vai falar como que a gente pode, como que você pode, na realidade, ser encontrado pelo Google, né? Acredito que é uma coisa que muita gente deseja aí, né? Criar um sistema, ser divulgado e encontrado pelo Google. Então, é esta a questão, esta é a live de hoje. Esse é o nosso conteúdo, beleza? Deixa eu colocar aqui no mudo aqui no YouTube e a galera já está aqui também, já esperando a gente para conversar. Bom, pessoal, então eu gostaria de apresentar para vocês aqui o Maeka. Para quem está no meu Instagram aqui, vocês não vão conseguir ver o Maeka, vocês vão conseguir só me ver, porque o Maeka está aqui junto comigo na transmissão do YouTube. Então, se você quiser ver essa transmissão lá pelo YouTube, você pode entrar lá no YouTube e procurar por Torne-se um Programador. Se você procurar por Torne-se um Programador, o nome está aqui na camiseta, você vai conseguir encontrar o meu canal. E lá a gente está fazendo essa transmissão ao vivo, lá você vai conseguir ver o Maeka, tá bom? Aqui, pelo Instagram, você não vai conseguir ver ele, mas você vai escutá-lo normal aqui e a gente vai conseguir fazer essa nossa conversa, essa nossa transmissão, tá bom? Então, é assim que a gente vai interagir. E hoje vamos falar sobre Search Engine Optimization, ou seja, como que você pode fazer para ser encontrado no Google. É um desejo de muita gente aí para que ela possa saber como é que ela pode ser encontrada, né? Todo mundo que quer fazer um projeto e quer empreender de alguma certa forma tem a necessidade de colocar o seu projeto no ar, o seu produto no ar e fazer com que as pessoas possam encontrá-la. Então, esse é o nosso objetivo, tá bom? Não sabia que o Maeka era Terra Globo. Olha lá, o pessoal já está falando aqui do seu fundo aí, Maeka. Bom, vamos lá, Maeka. Vamos lá se apresentar para o pessoal aqui. Bom, Maeka, com você. Vou passar a bola para você por enquanto. Só fala um pouquinho quem que é você, quando que a gente se conheceu, né? E qual que é o objetivo. Por que que eu te chamei para a gente conversar aqui? Vai lá. Obrigado, Danilo. Primeiro, quero te agradecer muito por ter me chamado. Quero falar que eu admiro muito o seu projeto. Eu acho muito bonito o que você faz. Eu me lembro que a gente trabalhou junto na Editora Abril, né? Ali no, sei lá, que ano que foi aqui. Eu fiquei ali de 2008 até mais ou menos 2003, 2014, mais ou menos. É, eu saí um pouquinho depois que você. Mas foi por aí também. Eu entrei em 2008 lá. Então, mais ou menos essa data. Não, 2008, então. É que eu saí depois que você, né? Você possivelmente... Sim, 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 sim. Boa. Vai lá. Bom, e naquela época lá eu já estava aí nessa luta aí, né? Do S1, né? E na época era muito, assim, era diferente do que é hoje, né? Porque o que aconteceu? Bom, eu estou aí nessa luta da internet aí desde que começou a história, desde os anos 2000. Eu comecei na Super11.net, que foi uma startup de discador de acesso de banda discada, de acesso discado. Então, foi na mesma época que começou, começou vários. Começou o Super11, que era 0800, aí teve o IG, o All, o A.O. do CD lá. Então, é aí que entrou, comecei, que a gente entrei nessa brincadeira. Porém, nessa época, ainda não se falava muito de você ter um volume significativo de acesso, de audiência, por meus buscadores. Sim. Por quê? Você lembra? Lembro, lembro sim. Então, sei lá, o que a gente usava naquela época? Ainda tinha gente ainda usando muito o Netscape como browser, né? E ainda tinha muita gente usando o Alta Vista, que foi o primeiro buscador que começou ali a funcionar, mais ou menos, né? Inclusive, o cara que inventou o Alta Vista, né? O cara que... Não que inventou, o cara que trabalhava para eles, né? Que é o Andrei Broder. Depois vocês dão uma buscada aí, quem quiser. Ele está aí na ativa até hoje, né? Ele é um grande estudioso aí. E ele que inventou esse formato Google, né? Onde você tem aí um box para buscar e a página de resultados. Inclusive, ele também inventou a tradução, esse negócio do Google Translator. Ele foi o cara que meio que visualizou esse formato inicial, né? Só que naquela época é o que acontecia. Você não tinha. Então, para você ter acesso, os acessos dos grandes sites, dos grandes sistemas, portais e tudo, era tudo via homepage e a coisa vinha pela mídia tradicional, né? Então, anunciava na TV, né? Na TV aberta lá, na Globo, né? As pessoas entravam e aí todo mundo ia pelo browser lá mesmo. O wall, o wall, o wall, né? Ou... Na época nem tinha o G1, não tinha nada, mas... Tinha o WIG, né? Era o WIG, mais ou menos. Só para você ver que interessante, Maia Ká. Nessa época, teve um evento que eu fui, o Powerhouse. E lá eu conheci dois grandes investidores e donos desse negócio, né? Um é o Carlos Wizard Martins, o outro é o Flávio Augusto da Silva. E o Flávio Augusto da Silva, no Powerhouse, falou que ele investia por volta de uns 30 milhões, uma coisa assim, 30, 60 milhões ele investia na Globo de publicidade. Na época que o WhatsApp tinha o Rodrigo Santoro, que o Rodrigo Santoro dava aquela piscadela lá e chamava o pessoal para ir para o WhatsApp e tudo mais. Então, era dessa forma que a gente fazia para ser encontrado, né? Quando a gente queria mostrar o nosso produto ou serviço. A gente só tinha dois meios de comunicação muito fortes na época, que era a Globo, né? Ou seja, o Globo, na realidade, TV, TV aberta. Globo, SBT, Manchete, todas essas TVs. Lembra da Manchete? Até ela tinha aí também. Nossa, adorava. É, o Cabrales Zodí que tocava na Manchete também, lembra disso? Mas, enfim. E aí, era assim que a gente tinha esse tipo de publicidade. Então, a gente enviava, pagava, na realidade, o valor alto para marketing. E, através desse valor alto, a gente conseguia mostrar o nosso produto ou serviço para outras pessoas. Com o tempo, isso foi mudando, né? O Maeka, ele começou lá atrás, nos primeiros buscadores. Gente, eles estão falando aqui de coisa de, assim, há muitos anos atrás. Então, não existia nem Google, não é verdade? E aí, esses primeiros buscadores começaram a ditar as regras de como que você pode fazer um negócio para ser encontrado na internet. Então, essa pessoa que está falando aqui comigo, você que está aqui no Instagram também, que está escutando esse áudio do Maeka falando, né? A gente está fazendo essa transmissão pelo YouTube. Então, se você quiser ver quem que é o Maeka e tudo, vai lá para o YouTube. É só procurar, torne-se um programador, tá bom? Para você que está no Instagram. Mas, enfim. O Maeka, ele já conhece, já trabalha com isso há muito tempo. E, nessa época, era um sofrimento lascado para você conseguir mostrar o seu produto ou serviço. Hoje, é muito mais fácil. Qualquer pessoa da sua casa, da sala, de qualquer lugar que você quiser, na realidade, da rua, sendo nômade, você consegue, de alguma certa forma, divulgar o seu produto ou serviço graças às formas e às redes sociais que a gente tem hoje. Só que essas redes sociais, elas funcionam com um tipo de algoritmo. algoritmo esse que você precisa entender para que você possa colocar o seu sistema ou o seu site ou o seu serviço para que possa ser encontrado, tá bom? Então, é isso aí. Vai lá, Maeka, continua aí. Então, é... Então, é isso aí... E aí, bom, o que aconteceu? Teve uma grande mudança ali, por volta de exatamente 2008 mesmo. Foi mais ou menos 2008. Não, na verdade, as primeiras pessoas que começaram a fazer SEO mesmo, lá nos Estados Unidos, né, que... Isso aconteceu... Algumas pessoas falam que começaram a fazer em 96. Uau! Tá? Gente que estava muito mais antiga e tal, com os buscadores que tinham na época lá e tal, né? Então, começa ali. Tem a... Como é que era o nome do primeiro... Só para vocês saberem. A primeira pessoa mesmo que começou tem o Dani Sullivan. Depois tem o... Se não quiser, coloquem aí a... Mando para você aí depois os perfis dessas pessoas. Mas o que eles começaram a fazer... Só que aí era uma coisa muito, assim, limitada. Nos Estados Unidos, a coisa estava um pouco maior e tal, né? Então, eles tinham uma... Eles já tinham algum acesso para alguns tipos de coisa, tá? No caso, teve a... Você tem aí o Dani Sullivan e tem uma mulher que chama Ray, Ray Hoffman. Essa moça, ela posicionou o site dela, um site para um amigo dela, pelo termo anfetamina. Fô louco, tá? Ele vendia os remédios lá e ele pediu para ela fazer. Ela viu como era, mas naquela época era aquela coisa, metategs, né? Tinha as metategs que hoje já não usam mais e tal. Então, naquela época era fácil. E aí, só por essa busca, a mulher começou a ficar rica. Ela começou até... E ela era uma mulher, seja humilde, né? E começou a viver disso, né? Então, nos Estados Unidos, a coisa foi assim. E isso foi pré-Google ali, tá? Porém, aqui a coisa demorou mais para pegar. Então, o que aconteceu foi que o Google, ele começou a funcionar... De repente, os buscadores começaram a funcionar. De repente, os buscadores começaram a funcionar. E como eles começaram a funcionar? Com o Google. Por causa daquele famigerado algoritmo page link. Famoso algoritmo page link. Que faz aquela troca de link. Que o Sergey Brin e o Larry Page, eles se basearam na... Eles se basearam na mesma forma. Eles se basearam na produção de artigos acadêmicos. Porque os professores, os mestres mais bem reconhecidos, eles eram mais citados nos papers. Isso tudo... Ah, e uma coisa é bom frisar, tá? Toda essa corrida dos buscadores, assim como antes a gente teve a corrida dos browsers, né? Que ainda está rolando até hoje. A corrida dos buscadores foi toda feita em Stanford. Entendi. Quer dizer, os caras já sabiam que para navegar na internet, ia precisar de um buscador. Olha que legal. Só precisava saber qual que ia funcionar. E nenhum funcionário direito. Então tinha o Yahoo, né? Tinha o Yahoo e o AltaVista. O AltaVista começou a funcionar. Tinha outros também. Tinha o ASCII. Tinha outros lá. Bem famosos também. Mas o Google é uma mudança de... Foi uma mudança de... Porém, foi tudo em Stanford. Tudo em Stanford. E aí a coisa que aconteceu foi... Foi essa questão do algoritmo page link, quer dizer. Boa. Tem uma pergunta aqui do Paulo. O Paulo está perguntando aqui, ó. MetaTag é a nova hashtag? E se utilizar faz diferença? O que você acha disso, Mareca? Vai lá. Olha. É o seguinte. A gente chama esse conjunto de tags que vão ajudar o buscador a reconhecer o seu app, a parte visível da internet do seu site, a gente chama isso de outline, tá? Outline. Então, o outline, ele é composto por algumas tags, na verdade. E essas... As tags, o que elas são? Elas são... Todas elas são objeto HTML, né? As tags, elas, na verdade, são um objeto de JavaScript, né? Você tem ali o document object modeling, né? Que é o model, que é a árvore, né? De navegação que o browser interpreta. Tudo isso, no fundo, no fundo, é JavaScript, tá? Mas aí você tem aí as tags que são mais... Que tem mais efeito no SEO, né? No SEO. Show. Perfeito. Vai lá, vai lá. Continua aí. Não, porém, essa que é a questão, né? O que aconteceu? O algoritmo PageRank, ele se baseou nessa coisa das citações. Então, ele começou a ver links apontados, né? Ele começou a ver... Então, o que que acontecia? Uma pessoa colocava... Todo mundo aqui, Danilo, sabe... Bom, o link sabe que você acabou de passar um link pra ele... Sim, normal. Mas o pessoal conhece a morfologia do link? Do A, H, R, F, igual... Sim, sim, sim. Todo mundo conhece. Sim, o HTML normal, a galera conhece aqui. Certo. Então, o algoritmo PageRank começou a fazer o quê? Porque ele via ali que tinha uma... Alguém pegava um artigo bacana da internet, colocava um link pra ele e escrevia, por exemplo... Led Zeppelin. Melhores músicas do Led Zeppelin. Ou melhores músicas do Debussy, sei lá, qualquer coisa. E mandava pra um site. Ali o algoritmo PageRank conseguia varrer a internet, varrer a web, por meio dos tais web crawlers. Se alguém não souber aqui, a gente me avisa, a gente explica. E aí eles viam esse link apontado. Então, por exemplo, se eu colocar um link no meu site e eu escreve assim, curso de programação, e eu apontar pro site do Danilo, eu vou dar um voto pelo texto, curso de programação, pro site do Danilo. Então, quando alguém buscar curso de programação, o site do Danilo tende a aparecer. E aí são as buscas associativas, né? Porque essa que é a questão. Porque aí você tem essa questão também do tipo de query, né? Agora... Show. Mas só ajudando a responder aqui também, Maica, a questão é que hashtag, gente, é mais as questões aí das marcações que você coloca mais pras redes sociais, né? Ou seja, quando você coloca hashtag torna-se um programador, hashtag programação, hashtag alguma coisa, você está fazendo com que aquela rede social possa trazer aquele conteúdo ranqueado por aquela tag que você colocou. Então, o hashtag é uma tag que você coloca com cerquilha na frente para as redes sociais. Isso inclui Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube ou qualquer outra rede social aí. Quando a gente está falando de metatag, né? Ou seja, a gente está falando de um elemento que vai no HTML. Então, lá no HTML, tag head, etc., você tem lá o metatag. E lá você consegue colocar as tags que você quer que o sistema te encontre. As formas como você quer que esse crawler, que o Maica está falando aí, que é o crawler que ele vai ler o seu conteúdo, ler as suas tags, etc., consiga colocar o ranking de quantas vezes você menciona aquele termo que a pessoa pesquisou dentro do seu sistema. Se você tem mais informações dentro daquele seu sistema e mais aquele seu sistema foi clicado, foi aberto, mais você sobe no ranking e mais você aparece dentro dos buscadores. Então, essa é a ideia. O Lucas está falando aqui, metatags seriam dados ocultos para o usuário. De certa forma, ele é oculto para o usuário porque ele vai dentro do HTML. Então, você não vê essa questão. Você, visualmente, o usuário, não vê as metatags. Na realidade, quem vê essas metatags são os buscadores, os crawlers, ou seja, os robôs que vão pegar essas informações do seu sistema, crawler e jogar para a base de dados deles para ele conseguir ter um termo de busca mais efetivo. Então, essa seria a premissa aí. Vai lá, manda ver. Algumas são visíveis. Realmente, as metatags, elas realmente não são visíveis, as metatags. Mas o Google não usa só metatags. O Google usa também as tags. Então, por exemplo, a mais importante de todas é a tag title. Então, é que você vê elas, se você parar aqui na abinha do seu browser, na janela que você está, e parar aí na coisa, vai mostrar um título aqui da live do Danilo. Isso é a tag title. Essa é a mais importante. Aí você tem as metatags. Só que assim, é bom frisar aqui que a gente está falando aqui de duas dimensões de análise que o Google faz. Uma é que é a análise na página, que é esse que ele vê as metatags, e a outra é essa análise que é do PageRank, que são dos links apontados e tudo. Então, hoje a coisa está muito mais complexa. E hoje a gente tem... O que está acontecendo hoje? Essas metatags, hoje, elas estão sendo... O Google está muito, muito... Os buscadores de geral, mas principalmente o Google, ele está com fome de metatags. Que hoje pode ser também... Assim, eles estão usando... Tem um site que se chama esquema.org, que é um consórcio entre o Google e o Bing e o final de alguma, né? Mas é um consórcio dos buscadores para fazer um padrão para o site mostrar melhor ou para a página mostrar melhor para o buscador o que ela é, o que ela faz. Então, hoje, essas metatags, elas vão além da página HTML. Quer dizer, hoje tem o JSON-LD, né? Por exemplo. Você tem os microformatos também. Você tem os RDF. Aí você tem também algumas tags que o Google usa que as redes sociais também usam. Por exemplo, o protocolo Open Graph que o Facebook usa é também uma coisa que é um outro formato aí. O Twitter também tem o dele. Exato. Que são as metatags do Twitter. Porém, o Google está dando conta de interpretar tudo isso. Então, às vezes, ele não vai por um caminho. Você não coloca um JSON-LD, que é o que ele mais gosta, mas ele vai lá e se você tem o Open Graph, ele consegue interpretar também. Show. Perfeito. Só dar uma contextualizada aqui para o pessoal. Bom, para quem está entrando agora, gente, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de técnicas de Search Engine Optimization, ou seja, de SEO. E eu trouxe uma ECA aqui para falar com vocês. Uma ECA é uma pessoa que conhece muito disso. Ela estava comentando aqui para a gente no começo, que, desde a época, lá atrás do KD, gente, não existia nem Google ainda. Ele já estudava, ele já mexia com relação a essa parte de buscadores. Bom, então ele está dando aqui uma aula para a gente. Ele está falando várias informações valiosas para que você possa entender como você pode fazer com que o seu sistema, o seu site, o seu serviço seja divulgado na internet e você consiga, de uma certa forma, ser encontrado. Eu acho que esse é o objetivo de muitos empreendedores e você prestando esse serviço para outras empresas ou para outras pessoas pode se dar muito bem. Você pode, por exemplo, ser um consultor que vai acessando vários sistemas e oferecendo para esses sistemas ou para esses empresários uma forma de você ser encontrado no Google. Essas são as pessoas que mexem com o Search Engine Optimization. E é isso que o Maek está falando aqui para todos nós. Então, presta muita atenção. Outra coisa importante é, já vai deixando o seu like, você que está no Instagram, o Maek está comigo no YouTube. Para que você possa ver também o Maek e se interagir e etc., você pode ir lá para o YouTube e digitar Torne-se um programador. Lá você vai achar o YouTube e você vai ter essas informações que a gente está fazendo aqui. Ok? Outra informação importante é, se você encontrou alguém, se você acredita que alguém que você conheça da sua faculdade, etc., seu amigo, vá se beneficiar deste conteúdo, envia esse conteúdo para ele para que você possa não ser egoísta, né, gente? Ou seja, todo mundo aqui está compartilhando o conhecimento. Então, se você está vendo essa live e sabe que o seu chefe, seu amigo, a pessoa da faculdade, seu parceiro, seu sócio pode se beneficiar disso, compartilhe para que essa outra pessoa também possa assistir e aprender conosco. Tá bom? Tamo junto. Vai lá, Maeká. Manda ver. Certo. Bom, então, deixa eu só... Então, só para voltar nessa questão, eu tinha falado do PageRank, que foi uma mudança de paradigma e o Google começou a funcionar, mas o Google tem uma série de sinais que hoje a coisa está muito complexa. Ele vê muitas coisas nas páginas e tudo, né? Mas é bom frisar o seguinte, quando o algoritmo do PageRank começou a funcionar, a comunidade que mexia com essa coisa de SEO, ela se dividiu em dois, tá? que se dividiu meio que em dois ali. Tem gente que ficou ali no meio, né? Que são pessoas que começaram a pensar assim, bom, já que o Google funciona à base de links apontados, eu vou descobrir como o Google funciona e eu vou começar a comercializar links, né? então as pessoas ficaram preocupadas com esse negócio de... Primeiro, teve dois fenômenos aí, teve a febre das meta keywords, né? A febre das meta keywords e teve a febre dos links, que ainda isso ainda existe, acabou virando uma indústria isso, né? Então tem algumas pessoas que... Então tem essa parte da comunidade que pensa dessa forma, que é o tal do link building, né? E tal. E tem... E aí começou a ter uma outra... Um outro... As outras pessoas que começaram a entender a coisa de uma outra forma e isso ainda não tinha o Google como representante, tá? Porque o que aconteceu? antes... Por exemplo, tem uma história famosa nos Estados Unidos que tem nesse livro... Tem um livro que chama The Search do John Batelli que é o ex-editor da Wired, tá? Chama The Search. É muito bom esse livro, é excelente. Conta toda a história das buscas, tá? Dos buscadores e tudo. Então ele conta a história, por exemplo, de uma empresa que ela ficou bem ranqueada pelo termo Bigfoot, tá? E ela produzia sapatos pra pessoas que tinham um pé maior do que a média. Por exemplo, os tênis convencionais de fábrica não tinham o número da pessoa. Então essa empresa fazia esses sapatos maiores, esses tênis maiores. E aí essa empresa ficou em primeiro lá, no Google, e aí começou a ter muita demanda, começou a tocar o telefone, começou a tal... E aí os caras compraram, tiveram que fazer armazém, tiveram que fazer... A coisa escalou, e eles começaram a faturar milhões de dólares por ano. A coisa foi do negócio pequeno pro negócio... E de repente teve uma atualização de algoritmo no Google, ninguém falou nada, e eles perderam o posicionamento. E aí os caras quebraram. Ô louco, olha aí, olha só. Só que nessa aí, nesse período, essas pessoas... Isso não aconteceu só com uma empresa, tá? Aconteceu com várias empresas, né? Aconteceu com algumas empresas, não foi só essa. Esse é o preço que se paga por não conhecer essas técnicas de busca, né, cara? Olha só, se você não faz com que a sua solução possa ser encontrada, dificilmente as pessoas vão comprar o seu produto e serviço. Isso pode acontecer de a empresa quebrar, falir e etc., por não se atentar às mudanças que os buscadores vão colocando. Interessante, interessante. Vai lá. Sim. E, assim, quando aconteceu isso, eu acho que foi lá por volta de 2000, 99, 2000, não, não, desculpa, acho que foi 2006, foi logo no começo do Google, tá? 2006. Os caras foram até a sede do Google em Mountain View, né, porque os caras eram nos Estados Unidos, eles foram lá e pediram, pelo amor de Deus, o que a gente faz, né? Os caras estavam pendurados, né? E aí o Google falou, não, é uma forma secreta, a gente não vai revelar, e aí acabou que, aí surgiu, aí surgiram essas pessoas que começaram a falar, não, peraí, a gente precisa saber como é que é isso daí, né? Então, isso daí, a gente não pode ficar pendurado num negócio que a gente não conhece, né? Então, eles começaram, aí começou a comunidade de SEO mesmo, e aí, só pra, pra coisar, então, aí nesse período aí surgiu a, o site da Moz, né? Que é os caras que fizeram um blog pra tentar descobrir, pra falar de SEO, né? Que surgiu o termo SEO mesmo, e falaram, vamos conversar, porque esse negócio aqui não pode ser uma forma secreta, porque tem vidas dependendo disso, né? Então, e aí, então, foi nesse período aí que começou, aí teve essa galera que foi pra esse negócio de, ah, eu vou tentar fazer uma engenharia reversa no Google, ser mais esperto que o Google, e ver como o Google funciona por baixo dos panos e vou fazer um comércio aqui, que é o tal do link building, e teve um outro pessoal que falou assim, não, peraí, é SEO? E aí, foi quando também o Google começou a dar as primeiras declarações dele sobre o assunto, tá? Começou a dar os primeiros feedbacks, assim, extra-oficiais, tá? E aí, algumas pessoas, por exemplo, que é um cara que tem, que chama Matt Spitz, que trabalha no Google hoje, como Webmaster Trends, que é uma posição que eles abriram agora, há um tempo atrás, e eles falam assim, não, SEO é sobre você fazer, é sobre, é coisa de Webmaster, é sobre você construir bons sites, bons websites, é sobre você, é, 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 fazer um website que pode ser encontrado por clientes potenciais e podem aparecer na frente deles quando eles estão com uma necessidade, quando eles buscarem por essa, pelo que eles precisam. Deixa eu puxar um link aí, olha que interessante, muita gente, né, que trabalha aí com C Sharp, e, na realidade, na época, eu, quando eu estava lá atrás, eu acompanhei um pouco dessa evolução, lá atrás eu trabalhava com a aplicação Windows, e aí com a aplicação Windows fazendo em Delphi, em C Sharp, a gente acabou migrando para a aplicação Web, só que na aplicação Web, eu comecei a mexer com Webforms, e aí com Webforms, ele veio com esse intuito de, tipo, trazer a experiência da aplicação Windows para uma aplicação Webforms, e a gente fazer, é, de uma forma mais simples, um site, como se você estivesse fazendo uma aplicação desktop, arrastando elementos, conectando, etc. Cara, isso ficava muito ruim para SEO, né, era muito ruim para os buscadores, por quê? Não existia a figura do Webmaster, era só o programador, né, programador back-end, fazendo o front-end e o back-end junto, não existia esse negócio de, ah, programador back-end, programador front-end, não existia essas coisas, não era assim, o negócio era programador e programador, então o programador pegava o negócio, conectava ali, fazia o produto, entregava o produto inteiro, então, hoje em dia, a gente fica, vê esse negócio de, ah, front-end, back-end, hoje tem esse negócio, ah, não, eu quero ser só front-end, ah, eu quero ser só back-end, eu já falo muito isso para os meus alunos, se você quer ser só back-end, ou se você quer ser só front-end, você vai ser parte da verdade, e saiba, e aceite que você vai receber menos, por quê? porque você vai fazer parte de uma engrenagem, você não vai conseguir entregar o sistema por completo, então é óbvio que você vai receber menos do que o comum, mas enfim, aí eu estava com essa questão, o .NET trouxe essa questão aí do Web Forms, e o Web Forms fazia esse leage todo cagado, aí começou ali, ter o burburinho de, ah, vamos ter um cara que é especialista para front-end, e surgiu essa ideia aí do Web Designer, e qual que era a ideia do Web Designer? Web Master, o Web Master era responsável por pegar os dados em Photoshop, recortar todos os dados que eram em Photoshop, transformar em um HTML com a semântica legal, uma semântica bonita, para que pudesse ser encontrado no Google, e a gente como desenvolvedor, pegava esse layout feito pelo Web Master, e implementava todas as ações que eram feitas ali pelo programador, hoje você tem outras técnicas, hoje você tem o Vue.js, você tem ali o Angular, o React, que são outras ferramentas que você consegue trabalhar, com front-end e back-end separado, através de API, ligações assim, mas a coisa não era assim, que funcionava antigamente, e ainda tem muitos sistemas monolíticos, que às vezes são até mais efetivos, do que uma aplicação com microserviços separados, que utiliza um pouco dessas técnicas aí, que a gente estava falando, mas no final, é simplesmente você fazer um site mais arrumado, mais bonito, mais performático, com tag no lugar onde tem que ficar, sem ter um monte de coisa espalhada, para que o seu buscador possa encontrar você mais facilmente. Mas muito bom você ter levantado isso daí, que me lembrou algumas coisas antigamente. Vai lá, Maica, é isso aí. Foi amigerado o Web Forms, do .NET, eu me lembro disso. Bom, então, e agora, Danilo, tem um outro elemento, que é tão importante quanto, quer dizer, que não é que não é importante, já que você falou aí, dessa questão aí, o que você falou aí, é que a gente tem que ter uma visão holística, do ecossistema todo, não adianta você ver um pedaço só. E agora, a coisa está indo para um caminho, já está há um tempo, e está ficando cada vez mais sofisticado, que a gente não só tem que olhar para isso daí, mas a gente tem que saber de experiência de usuário. É verdade. E também, mais importante, de estratégia. por quais palavras o seu site precisa estar bem ranqueado no Google? Por quais páginas? Por quais... Afinal de contas, o que é um teste? Um site... O que é um site? Um site é uma coleção de templates. Um site que está exposto na web, ou um sistema, é uma coleção de templates. Aí você tem que ter templates apropriados para cada tipo de caso de uso. Então, quer dizer, os use cases lá do... da programação orientada a objetos, os casos de uso, eles se traduzem nos templates. então, o que acontece? Você pode ter um caso de uso que ele está sendo atendido por um template errado, ou por um template que não está... que não é adequado para aquilo, ou você não atende, você não tem um... Então, quer dizer, você precisa ter um inventário de casos de uso do seu site, aí com base nesse inventário de casos de uso, você tem que saber se você tem os templates para atender cada caso de uso e, a partir de cada um desses casos de uso, você tem que se colocar nos sapatos dos usuários do seu serviço e pensar o que que eles buscam para resolver os problemas deles. e com qual template você vai atacar. Então, porque, por exemplo, um template de conteúdo é uma coisa, um template para mostrar um vídeo é outra coisa, um template para mostrar uma... Então, quando você tem que ter um outro template, né? Quando você tem que ter um outro template? Às vezes você não tem, às vezes, por exemplo, às vezes você tem um... você quer mostrar um vídeo, mas você não tem o template do vídeo. Você coloca ele dentro de uma página, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui disso voltado ao negócio, né? Então, vamos lá. Vamos imaginar que você é um arquiteto e você quer vender ali o seu plano de arquitetura. O que você precisa fazer? Primeiramente, você precisa ter alguns recursos que vai fazer com que você possa ser encontrado. hoje tem muita coisa gratuita que você pode utilizar. Então, vamos lá, um Facebook, um Instagram, um YouTube para mostrar o seu trabalho, o seu serviço. Você pode impulsionar isso também se você quiser mostrar isso para mais pessoas. Ou, se você não quiser impulsionar, você tem condições de colocar algumas hashtags, colocar alguns conteúdos, né? Tem técnicas também lá que essas técnicas bem antigas de Instagram que é você seguir uma pessoa para essa pessoa te seguir de volta. Então, tem várias coisinhas assim que você pode começar de forma gratuita. porém, o comportamento do ser humano é eu preciso de um arquiteto, eu não conheço ninguém ou eu não lembro ninguém que tenha arquitetura no Instagram. Se ele estiver navegando no Instagram ou no Facebook e encontrar alguém que fale sobre arquitetura, beleza, ele vai chamar aquela pessoa, mas normalmente o ser humano não faz isso. O ser humano vai lá no Google e digita como fazer uma arquitetura ou uma arquitetura para um prédio de X tal, tal, tal. Quando ele coloca isso, ele vai buscar no Google. E quem que vai ser ranqueado? A pessoa que conseguiu fazer um sistema, um site, um blog, ou alguma forma, que conseguiu gerar valor para aquela pessoa que está buscando aquela informação. Então, é assim que você vai ser encontrado. Então, não adianta só você ter um Instagram, um Facebook, um YouTube, não adianta você só ter isso. Você também precisa ter alguns blogs, alguns artigos que você faz divulgando aquilo que você está criando, a forma como você faz. E se você não tiver isso, infelizmente, quando a pessoa for buscar no Google aquele conteúdo que você pode oferecer e que de repente possa te gerar uma venda, você não a tem. E aí é onde você não é encontrado. Então, tudo isso que o Maeka está falando não tem a ver. Você tem que pensar em quais os tipos de páginas que você vai apresentar para o seu público final. E essas suas páginas, elas têm que te levar para um lugar onde a gente chama hoje de funil de vendas. onde a pessoa vai entrar, vai ver um conteúdo seu, vai entender a sua proposta, vai ler um pouco mais sobre você, vai conhecer um pouco mais a sua autoridade, clicando num vídeo aqui ou numa imagem aqui ou participando de uma live sua, vai entender um pouco mais quem é você e o que você tem a oferecer para depois ela entrar em uma página de venda sua. A não ser que seja um produto que você queira vender que no ranqueamento a primeira coisa que vai mostrar é o seu produto lá para a pessoa clicar e comprar. Então, comprar, né? Então, essa é a ideia. O que você precisa pensar, né? Você como desenvolvedor, né? Torna-se um programador. Você como programador, você precisa pensar em tudo isso. Não é só pensar em desenvolver código. Não é só pensar em front-end. Não é só pensar em qual framework que eu vou usar. Não é só pensar em qual banco de dados eu vou usar. Você que está querendo ganhar bem com tecnologia, né? Você quer passar ali dos 15 mil reais, né? Ou seja, para 15 mil reais para muita gente é muita coisa, né? Mas você quer passar disso daí? Então, olha só, você precisa saber que você também precisa desenvolver o designer. Ter ali um conhecimento um pouco sobre o X, um pouco sobre search engine optimization, um pouco sobre front-end, back-end. Ser generalista em alguns pontos para que você possa construir um produto que seja minimamente buscável e que a pessoa possa vender, gerar lucros sobre aquilo que você construiu. Qualquer pessoa que investe em qualquer tipo de negócio, ela está avisando o lucro sobre aquilo que ela está construindo. E se você constrói uma coisa para alguma pessoa e não se preocupa se ela vai conseguir gerar esse lucro, infelizmente, o projeto que você construiu vai morrer muito rapidamente, você não vai reter o seu cliente e vai ficar reclamando porque você não tem trabalho novamente. Então, peça atenção nessas dicas aí. Vai, Maica, continua aí. Vou dar um abraço aqui também. Antes disso, Maica, só dar um abraço aqui para o meu colega Fernando aqui, que ele está aqui com a gente no Instagram. Olá, Fernando, tudo jóia? E para vocês que estão aqui também no YouTube, podem deixar as suas perguntas que a gente vai respondendo assim que necessário. Olá, Maica, manda ver. Então, legal que você falou disso é que tem um o cara que fez, você conhece aquele Duke, Duke, Gol? Não, não conheço, não conheço. É um buscador que é baseado em privacidade. Ele foi feito, assim, eles fizeram o cara dessa startup, que hoje não é mais uma startup, ele até escreveu um livro chamado Traction. Eu não sei exatamente o nome, deixa eu ver, eu vou dar uma buscada aqui, eu vou lembrar do nome dele, quer ver? Traction. Quando você está buscando aqui, uma pergunta do Paulo, antigamente era comum cadastro em buscadores ou ferramentas desse nicho. Ainda pode ser utilizado esse tipo de cadastro para ranking de buscadores? Essa é uma pergunta muito interessante, viu, Paulo? Legal. Me diz aí, Maeka, enquanto você está pesquisando aí, você acha que ainda a gente precisa se cadastrar em alguns buscadores ou os crawlers são efetivos suficientes para que eles possam rankear os nossos sistemas? Olha, você tem, hoje os sites de busca, todos eles, basicamente o Bing e o Google, eles têm ali uma ferramenta para ajudar nessa parte de indexação. Então, o Google tem a Search Console e o Bing tem a Bing Webmaster Tools, acho que é uma coisa assim, o Bing, que está ficando muito boa, por sinal, está fazendo várias análises. então, você pode, na hora que você coloca uma página, você pode ir lá e avisar que essa página foi publicada para o Google indexar ela e fazer, colocar no esquema dos algoritmos lá e rankear. Isso é diferente do que? Antigamente, eles faziam essa coisa, tinha os diretórios, tinha um diretório famoso, acho que era o Demos, Demos, Director, então, que era uma coisa assim, você faz e cadastra o seu site nos diretórios e o site ficava mais fácil para os buscadores encontrar. Porém, o que aconteceu? Depois de uma coisa que aconteceu ali em dois mil e seis, 2007, deixa eu ver aqui na minha cola aqui que eu tenho isso, foi, desculpa, foi em 2010, olha só, em 2010 o Google inventou, o Google fez um update ali na infraestrutura deles e colocou para rodar o cafeíne, acho que você estava lá na Abril nessa época, viu, Daniel? Em 2010 eu estava. A Abril foi bem afetada ali, o que aconteceu? o cafeíne virou, fez os web crawlers ficarem muito potentes, muito poderosos e essa tecnologia que a gente tem agora de, que está assim, mais acessível, né, que são esses esquemas de, é, é, de Hadoop, não sei se, essa outra infraestrutura de, de armazenamento e, de recuperação de dados, né, o Google já tinha isso aí, né, então, o, assim, se você não, não colocar, não colocar o seu site num diretório, ou se você não for na Search Console e submeter lá, ele provavelmente vai ser encontrado por algum lugar, tá, ele vai, porque o Google vai também nas listagens de, de DNS, né, então, por exemplo, você faz aqui, atualiza os DNS, aqui, propaga, ele vai lá, ele bate no backbone, ele pega, ele consegue, porém, é isso, né, o mais recomendado é usar o Webmaster Tools, se for o caso do Google, e, de preferência, ainda fazer lá o, o, o site map, então, você pode ainda fazer um sistema aqui, quando você atualiza o seu site, ele gera um novo site map, e ele pinga lá no Google, e avisa que existe uma nova página lá, o Google vai adorar, porque, perfeito, tá vendo aí, gente, ó, uma dica, de como que você pode colocar o seu sistema para ser encontrado mais facilmente, ou seja, você já viu falar de, de Webmaster Tools, né, a ferramenta do Google, Webmaster Tools? Não, é Search Console, Search Console, agora já mudou o nome, era o Webmaster Tools, hoje mudou para Google Search Console, só buscar isso, tudo que você encontra no Gmail, se você colocar aí, Search Console, você vai ter lá, você não vai ter nenhum site, mas você vai conseguir dar uma olhada nessa ferramenta lá por dentro dela. Perfeito, então, você já viu falar de Search Console, né, já viu falar também do Webmaster Tools da Bling, ou seja, não adianta só você ser encontrado pelo Google, será que você também não precisa ser encontrado pelo sistema da Microsoft? Você já fez um setmap do seu site? Você já sabe o que é isso? Sabe o que é um setmap? Não? Você nunca utilizou isso? Então, esse cara é o cara que pode te ajudar, é o cara que pode realmente dar essas informações, é o que ele está fazendo aqui com a gente, tá bom? Bora lá, vai lá, Maeka. tá, tá, ó, pegando o gancho aqui do negócio que você estava falando, né, dessa questão de, putz, você tem que olhar para todos os lados, você tem que ter um pé no marketing agora, né, agora você tem que ter um pé no marketing também, você tem que saber essa coisa. Então, o cara que fez esse Duke, Duke, Goal, quando teve esse negócio do Snowden, do Edward Snowden, que teve essa coisa da privacidade, né, que, o Duke, Duke Goal estava lá, era um buscador que estava, que estava meio que num, num limbo ali, e a promessa dele era a privacidade, porque ele não grava as suas buscas, né, em tese ele não grava as suas buscas, né, e, e aí, o que aconteceu? Quando teve esse negócio do Duke, Duke Goal, o cara, né, que é o, como é que é o nome do rapaz aqui? Deixa eu ver aqui o nome dele aqui. Ó, só para ajudar mais o pessoal um pouquinho com relação a isso, né, o que que é não gravar as suas buscas? Gente, você já deve, algum dia, ter entrado no Google e feito uma busca, por exemplo, por bicicleta, ou qualquer outro produto que você buscou, e aí você viu lá alguns links sobre aquele sistema, aquele termo que você digitou foi gravado, e sabe o que que é interessante? Que aquele termo que você digitou e que foi gravado, ele é distribuído para alguns sites de vendas. E às vezes você entra, por exemplo, no Mercado Livre, e aí você vai ver só a informação sobre bicicleta que você buscou, não é verdade? Então, se isso acontece com você, é esse tipo de gravação aí que a gente está mencionando aqui. Muito bom, Maica, vai lá. Então, mas só para voltar, eu até passei um link aí do Traction, desse livro, que o cara, ele falou o seguinte, ele, ele, ele investe, a forma dele investir é assim, 50% é meio contra-intuitivos, tá? Mas ele tem, porque você faz uma ideia, você tem uma ideia de fazer um produto, você fica apaixonado pela ideia, você quer resolver o problema, fica apaixonado, e você pensa só no lado técnico. Porém, a estratégia dele, que é uma estratégia que deu certo, ele não só fez do que do Google, ele tem outras coisas também, é assim, é 50% no produto e 50% no marketing. E aí, ele faz o seguinte, eles usam os engenheiros para fazer marketing. Então, é marketing as engineering, tá? É uma coisa assim, não é, a equipe de engenheiro lá não vai ficar lá só fazendo o produto. Não, eles vão fazer outras, às vezes até pode ser um produto, pode ser um subproduto, pode fazer, pode fazer, de repente, um banco de dados específico, um banco de dados para ajudar o nicho. Vamos dizer assim, sei lá, você tem uma, uma coisa, uma, sei lá, um e-commerce, por exemplo, aí você faz ali um, um, vamos para uma outra, uma outra coisa, vai, por exemplo, sei lá, você tem uma, uma loja de música, por exemplo, desculpa, o e-commerce de vender, tomar uns exemplos aqui, deixa eu pensar num exemplo melhor aqui, é, vamos falar aí, vamos vender vinho, igual o Wine lá, vamos vender vinho, o e-commerce que vende vinho, vamos vender vinho, de repente, você faz ali, o cara pode fazer ali, de repente, um sisteminha para ele colocar o mood do vinho, do que ele gosta mais, para ele escolher o vinho, a coleção de vinhos que é melhor para ele. Obviamente que daí, entendeu? Obviamente que daí, isso daí vai ter que, vai ter que ter umas certas características aí, por exemplo, o site da Info Money, por exemplo, a Bloomberg tinha feito aí, uma listagem, do perfil, dos maiores, dos CEOs, dos investidores, dos maiores, era um ranking de pessoas, mais ricas, tá? E quais empresas elas tinham e tal, só que eles fizeram, beleza, legal, super útil, a ferramenta e tal, só que eles construíram, de uma forma que o buscador não via. E todo mundo busca pelo nome das pessoas. Então, uma coisa importante é isso, entendeu? Quer dizer, é você saber como o que você faz é, as pessoas formulam as buscas, né? Como as pessoas formulam as buscas. Então, nesse caso, entendeu? Quer dizer, nem sempre, às vezes, a resposta para você ser bem, ter uma boa audiência, ser bem indexado e tal, pode passar por você fazer um sisteminha. só que esse sisteminha precisa ser, que seria um subbuscador, vamos dizer assim, para algum nicho que se atua, para ajudar as pessoas a escolherem, quais materiais vão usar para uma construção, por exemplo. Só que isso aí tem essa questão, quer dizer, igual o cara que fez a InfoMoney, o cara da Bloomberg, ficou um negócio lindo, só que ele estava ali vacilando por muito pouco, porque era só fazer um hack mesmo, era só ele gerar as pagininhas ali, colocar o titulozinho para cada uma lá, era só mudar um pouquinho o negócio, permitir que a coisa pudesse ser compartilhada, que ele já ia conseguir ter audiência, porém esse negócio acabou sendo, ele não teve, isso daí, ele não fez isso, e acabou que a Bloomberg desfez essa parceria que eles tinham com a InfoMoney, e esse negócio saiu do ar. Mas era um negócio que era assim, era só dar um toquinho ali para a direita, ali que a bola ia entrar, entendeu? Entendi. E aí provavelmente o cara ia estar até hoje com isso aí, gerando tráfego para caramba de graça, ele ia estar ranqueado por Warren Brown, ele ia estar ranqueado por, entendeu? Pelo Fox lá, os caras, como é que é o cara da companhia de telecomunicações mexicana lá, que é o nome de tudo, ia estar ranqueado por todo mundo, entendeu? Bill Gates, ele ia estar ranqueado pela Apple, pela Steve Jobs, ele ia estar ranqueado por todo mundo, né? E só de, então, por exemplo, na Abril, por exemplo, tinha lá o horóscopo, você buscava o horóscopo, acho que até hoje, talvez, mas era um volume absurdo, o cara é brevidíssimo, né? Se ele faz um buscadorzinho ali, e tal, então, depende, por isso que é importante, não é só o conteúdo, então, às vezes você pode, a sua resposta pode estar no blog, às vezes você pode ter um blog ou ter um subsistema, você pode ter uma variedade de coisas aí, né? Para, por isso que é importante saber... Legal, se você fosse ranquear, assim, Maica, vamos colocar aqui um ranking, se você fosse ranquear, o que que seria, assim, mais importante para você ser encontrado hoje em dia? Você colocaria um bom nome do seu sistema, no caso, um DNS, um bom título, blogs que está referenciando, referenciando, na realidade, o seu sistema, ou um bom conteúdo? Qual desses, assim, você colocaria num peso aí para que ele pudesse ser mais encontrado? Olha, Danilo, eu acho que tem uma coisa que vem antes disso tudo, que é você saber, você ter a estratégia de SEO, que é você saber por quais termos você... Porque é aquela coisa, né? Eu ouvi isso até numa... no curso que eu fiz até no abril, que nunca saiu da minha cabeça, que é aquela coisa assim, isso é uma coisa famosa para velejadores, o pessoal que veleja fala muito disso, que é assim, se você sabe para que direção você tem que ir, mesmo contra o vento, você chega lá. Mas se você não sabe para onde você precisa ir, você tem... a chance de você parar nas pedras ou de você se perder são enormes. Então, essa é a grande questão. Então, como é que você faz para saber para você saber por quais... Então, você tem o seu nome do seu negócio, mas a chave são as músicas associativas. E você tem vários funis hoje em dia. Você tem o funil do inbound marketing, por exemplo, que é awareness, awareness, como é que é? É conscientização, é... caramba, meu amor está ruim hoje. Eu juro a mente. Não, mas é que a final é decisão, né? Então, é awareness, é... consideration e decision, é conscientização, consideração e decisão, por exemplo. Então, você pode ter ali as suas queries, a sua estratégia de SEO catalogada de acordo com essa... com esse funil do inbound marketing. Só que esse funil do inbound marketing, ele pode ser mais complexo que isso. Porque você pode ter aí o lead, você pode ter a coisa mais quente, você pode ter... Enfim, é uma coisa que fica complexa, né? E aí também tem uma coisa importante. Às vezes também, uma coisa que é muito... Vou até aproveitar aqui, Danilo, você me permite aqui, que... Hoje eu estou trabalhando numa empresa que faz... Trabalha com transferências internacionais, né? O pessoal aqui que resolveu, usando o blockchain, eles resolveram essa coisa de fazer... Transferir... Então, eles são brasileiros, né? Que é a pessoa do Brasil, né? O pessoal da Poli, né? Inclusive, eu não sei se o Zapone está aqui me assistindo, mas eu queria mandar um abraço para ele, se tiver. Eles resolveram essa coisa de você mandar e receber dinheiro para o exterior usando o blockchain, que é mais ou menos assim. É como se você tivesse uma casa de dinheiro em outros países e você manda o dinheiro para o lugar e ele valida pela blockchain que aquele lugar foi... O dinheiro foi enviado para lá e lá faz uma transmissão de dinheiro para que acontecesse uma coisa local. Então, agora eles estão com um projeto aí que é para ajudar desenvolvedores, programadores a exportar serviço para fora e receber rápido sem pagar altas taxas. que eu chamo remessos online. Desculpa fazer a propaganda aqui, mas eu acho importante até porque é isso, porque às vezes agora você pode pensar não só em estratégia de SEO para o mercado interno, como também para o mercado externo. Sim, com certeza. Porque nessa altura aí está valendo muito a pena a gente exportar. Com certeza. Olha, um exemplo, hoje é só você olhar os bancos, antigamente e a gente ia nos caixos eletrônicos para tirar dinheiro. Hoje é tipo muito raro você ir no caixo eletrônico, cara. Então assim, não é uma coisa que você faz com muita constância hoje em dia. Então é mais tranquilo aí. O Maeka acabou caindo aqui, gente. Daqui a pouco ele volta aqui. Pessoal que está também aqui no Instagram, está acabando aqui o tempo, falta 10 segundos, então corre lá para o YouTube se você quiser continuar com a gente ir lá nessa conversa, tá bom? Então, 3, 2, 1, vai encerrar aqui no Instagram. Encerrando, beleza? Então aqui foi encerrado no Instagram e para você que está no YouTube, o Maeka teve um probleminha aí no computador dele e ele já está voltando aqui para que a gente possa continuar. Mas, eu mesmo vou conversando com vocês aqui e falando um pouco do que eu utilizo de Search Engine de otimization no meu negócio e tirando algumas dúvidas de vocês também. Eu vi que o assunto foi um pouco complexo e que vi que poucas pessoas perguntaram aqui, então já gostaria de deixar aberto para vocês fazerem algumas perguntas aqui também para que eu possa ir ajudando e esclarecendo enquanto o Maeka volta aí. Pode dizer um tipo sobre ranking? Vamos lá, vamos entender o que é isso, Paulo. O ranking, como é que funciona? Quando você tem um sistema e você quer que esse sistema seja encontrado pelo Google, você precisa ter vários sites apontando para aquele seu mesmo sistema. Várias pessoas precisam clicar naquele seu mesmo sistema. Várias pessoas precisam utilizar aquele seu mesmo sistema. Então, quanto mais referências você tem daquele serviço que você criou, mais as pessoas vão conseguir encontrar você. Entendeu? Então, esse é o tal do page ranking que a gente fala aí, que costuma utilizar quando você está utilizando um serviço de busca. Deixa eu só anotar uma coisa aqui, peraí, rapidinho. O que é SEO? Pronto. Vou colocar isso aqui no meu Instagram. Então, o que acontece? Aí, você tem, então, essa forma de como você pode fazer com que as pessoas possam te encontrar. Tá bom? Ah, você está falando do hack. Ah, do hack. Entendi. Tá, ótimo. Então, vamos lá, vou continuar com a explicação aqui. Então, vamos lá. Cara, se você quer ser encontrado e você quer aumentar o seu page ranking, basicamente, o que você precisa fazer é ter mais referências para o seu sistema ou para o seu serviço ou para o seu blog, etc. Uma das coisas que você pode fazer para aumentar esse ranking aí é o quê? Se você tem algumas coisas no seu Instagram mandando para o link do seu site, do seu sistema, do seu serviço, se você tem vídeos espalhados na internet que mandam para o seu sistema, para o seu serviço, etc. Se você tem blogs e outras coisas explicando o que mandam para o seu serviço, etc. Tudo isso faz aumentar a sua audiência, porque são várias pessoas clicando de múltiplos sites diferentes aquele único ponto em comum. E esse ponto em comum acaba subindo, 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 subindo no ranking. Então, não adianta só você fazer ali uma boa estrutura do HTML, fazer ali uma boa estrutura do seu sistema, uma boa estrutura das suas tags e o ter um bom nome do seu sistema, porque você também precisa saber, o Google, na realidade, ele faz esse ranqueamento pela quantidade de pessoas que acessam o seu sistema. Então, tem todo esse trâmite aí que faz com que você possa subir nesse ranking, tá bom? Boa, boa. O papai vai ligar o computador? Eu não sei ainda, Ivan, deixa eu ver a mensagem que ele mandou aqui. Ele falou que está tentando entrar aqui pelo telefone. Beleza, Maeka? Entra aí para a gente fazer o encerramento e a gente volta para uma próxima. Ele está tentando entrar? Espera aí, deixa eu ver aqui se ele pediu a utilização. Ah, já pediu aqui. Beleza. Estou admitindo aqui. Aí, está de volta. Aí sim. Tem que liberar seu áudio aí, libera teu áudio aí. Deu um pano aqui, desculpa, pessoal. Boa. Tranquilo, tem uma outra pergunta aqui. Tem uma outra pergunta aqui, Maeka, para você responder. A pergunta é a seguinte, cara, ele está perguntando aqui, o Lucas está perguntando se você pode falar um pouco mais sobre hack. eu não sei se é o hack que ele quis dizer. Poxa, ele está acabando. Me diz aí, refaz a sua pergunta só para a gente entender melhor aí se é sobre hack mesmo que você está dizendo. Fala aí. Enquanto isso, vamos lá. Será que é growth hack? Deve ser. Deve ser. Se é growth hacking, é a forma como você vai fazer o seu crescimento. É hackear os dados para que você possa crescer. Mais ou menos essa é a ideia, não é isso, Maika? É, na verdade, é, exatamente. É porque o que acontece? Esse negócio do SEO, eu não falei desse negócio do, do, esse exemplo aí da Bloomberg, né? Do cara que tinha um sisteminha lá e era só dar uma mexidinha ali e, então, por um lado, o SEO acaba sendo meio que um hack mesmo também. Você faz alguns hacks ali, você pode considerar assim, tá? porém, hoje eu sou, eu trabalho com growth, né? Que é essa coisa de, também de conectar o SEO com as outras pontas, né? Então, por exemplo, você, pô, você está lá bem posicionado por um termo bacana, né? A pessoa buscou lá, é, uma, alguma coisa importante, sei lá, é, o cara buscou a, é, aula de programação, aí caiu na tua página, pô, por que que você não topa ali um, um, uma caixinha ali para pegar o e-mail da pessoa, né? Sim. Para alimentar uma lista, para depois trabalhar, fazer um remarketing depois, né? e fazer isso, isso ir crescendo, né? Então, e é um jeito muito mais barato, né? Porque hoje em dia, se você vai pagar para o Google e para o Facebook, para você ter visibilidade, a brincadeira está ficando cara, né? A brincadeira está ficando cada vez mais, né? Então, sei lá, o custo por lead, né? Por lead, vamos dizer assim, um lead, considerar um e-mail, né? como sendo um lead, né? Você vai pagar aí para o, para um Facebook ou para o Google, aí dependendo do nicho que você está, você vai pagar aí 10 reais. Sim. Você entendeu? 10, imagina, por lead, né? Bom, eu trabalhei também um tempo na, na, naquela, na Empiricus, né? Essa aqui da Betina e tudo. É, Empiricus é boa e mais digital, hein? Os caras são boos. É, não, de margem, sim, sim, são bons. De margem, pelo menos. De margem, eles são bons. De margem, não, mas a questão é a seguinte, ali, o dinheiro que se gasta por mês é pesado, é pesado, é da ordem aí de milhões, tá? por mês ali, tá? Então, é assim, é, sei lá, é mais de um milhão por mês. Olha isso. Tá? Isso pra pegar ali, sei lá, bom, tudo bem que teve um mês que pegaram ali, é, é, duzentos mil leads, né? Duzentos mil leads, imagina, duzentos mil leads, é bastante coisa. Bastante. mas, mas então, mas é esse custo, né? Mas o SEO não, então o SEO, ele acaba, o quê? Ele faz com que você fique menos dependente dessas mídias, né? E ele faz o custo abaixar muito, né? Então, mas, então é isso, então quer dizer, esse cara do Duke, Duke Go, ele é considerado um growth hacker, tá? Então, técnica, ele ensina várias técnicas de growth hacking, de growth hacking. Por exemplo, quando teve um negócio do, do Snoop, opa, cortou aí, Maica, tá aqui comigo? Opa, deu uma travada aí, Maica, no seu, no seu áudio. Duke, Duke Go. Aí, voltou, voltou. É, legal, mas olha só, uma coisa que você falou aí, que você puxou um gancho interessante, na verdade, o Lucas aqui puxou um gancho interessante, o Lucas falou aqui sobre o dinheiro, o dinheiro está em pregue, né, ou seja, o dinheiro entra e sai, tem que sair. Mas, gente, quando que o dinheiro entra e sai, né? Gente, abra a... Quando que o dinheiro entra e sai aí, gente? Na seguinte forma, quando você tem um sistema, ele já está bem estruturado, ou seja, você já consegue pegar esse próprio sistema que você construiu, e reinvestir o dinheiro que você está tendo de lucro, para que ele possa dar uma crescida, né, você começa a fazer esse giro, e aí esse giro faz total sentido você ter um alto investimento em marketing, porque você já tem um produto, já tem um serviço a oferecer, e esse produto, esse serviço já está mais que consolidado. Agora, quando você está construindo um negócio, que ele ainda é muito protótipo ainda, fica difícil você colocar muito dinheiro de marketing, porque você não vai ver esse retorno de volta. Então, faz muito sentido você colocar muito dinheiro de marketing quando você tem retorno sobre a operação, ou seja, você tem algo para entregar quando vira aquele volume de pessoas para utilizar o seu produto. Então, é basicamente isso. Faz sentido investir dinheiro em marketing, muito dinheiro em marketing, quando você tem algo a entregar, algo de valor, que a pessoa possa comprar e se interessar por aquilo que você está vendendo. É isso aí. Tem que ter um MVP, né? Tem que estar rodando ali, você tem que ter um carrinho aberto, você tem que ter um canal, com certeza. Mas, a partir do momento que você tem isso, aí é metade no marketing, que você pode considerar que vai ser longo, também faz parte do marketing, tá? Faz parte dessa teia aí do marketing. Boa. Ih, Maica, deu uma travada de novo aí, ó. Travada de novo na internet. Pessoal, mas o papo está muito bom, né? Eu sei que o Maica tem muita coisa para mostrar e ainda assim, cara, tem muito, 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 muito assunto para a gente falar sobre isso ainda. Exemplo de um assunto que muitos de vocês gostariam de saber, que é o que eu posso colocar no meu HTML para que o meu site possa ser mais buscável. Por exemplo, qual tag que eu tenho que utilizar? Tag title, tag article, os meta tags ainda vale a pena eu colocar? Qual o tipo de informação que eu preciso colocar no meu sistema para que o Google possa entender? E qual que é o peso que ele vai ler cada informação? Ele primeiro lê o RL, o DNS, depois ele lê o title, depois ele lê a meta tag, depois ele lê o corpo, o que ele faz? Eu acredito que tudo isso são dúvidas que vocês têm, dúvidas muito pertinentes e que eu também gostaria de trazer aí o Maica para que o Maica possa explicar essas dúvidas. Eu estava falando para eles aqui, Maica, agora que você voltou, que o nosso tempo está acabando, eu preciso agora começar a dar atenção aqui para o pessoal da comunidade fechada aqui, então eu tenho que dar aula para eles, estou fazendo uma aula bem legal aqui com micro serviços, React, etc. Inclusive, você que ainda não conhece a comunidade do Tornos do Programador e quiser conhecer, a gente sempre na quinta-feira fala um pouco mais, traz algum empreendedor ou algum profissional para trazer aqui, e aqui está a comunidade e depois a gente continua após a live aqui na comunidade, mais comum no código, entendendo estratégias, conversando sobre sistema e tudo mais, então esse é o meu link aí da comunidade, caso você queira conhecer um pouco mais, tá bom? Mas enfim, a gente estava falando aqui que tem muita coisa para explicar, então, Maica, eu estava falando para o pessoal que uma dúvida muito pertinente que o pessoal tem é qual tag utilizar, se a gente utiliza o title, se a gente utiliza o DNS, se a gente coloca uma tag article, se a gente coloca a meta tag dentro do sistema, o que é melhor a gente fazer, se isso ainda é relevante ou não é relevante, então todas essas informações são coisas extremamente importantes, que o Maica, ele conversou comigo aqui e ele falou que numa próxima live ele vai trazer esse conteúdo para que a gente possa conversar, para que você possa entender um pouco mais, para que você possa se aprofundar nesse assunto, porque eu acredito que todos vocês aqui querem uma coisa em comum, possa ser encontrado no Google, possa as pessoas procurar você e encontrar o seu produto, o seu serviço para que você possa vender mais e conseguir mais dinheiro, acredito que é por isso que você está aqui no Tornos do Programador, é por isso que você está aqui vendo essa live, então, se essa é a sua intenção, acredito que essa próxima live que a gente vai fazer aqui junto novamente possa trazer todas essas informações para você, tá bom, Maica? podemos deixar aí um compromisso para que a gente possa fazer uma próxima live aí, mas uma live mais técnica mesmo, mostrando para o pessoal, olha, no seu sistema, a gente pode até pegar um sistema e colocar assim, nesse sistema a gente poderia fazer isso, 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 para o pessoal conseguir ter uma noção do como é que é as coisas e aí a gente se aprofundar mais um pouco sobre essa questão? Claro, claro, é um prazer, um enorme prazer e eu agradeço muito a vocês, falei, sou fã do seu negócio e do Tônus e Programador, acho uma coisa de um baita coração, eu acho que é uma, você começou esse negócio muito antes de ter essa febre aí, de aulas e tal, e eu sei que você começou isso porque você queria ajudar as pessoas, então é uma grande honra e eu que agradeço de todo o coração poder estar aqui, por você ter lembrado de mim e eu espero ter ajudado. Eu sei que é complicado, assim, a coisa, o papo é é grande, né? O papo é grande, né? Então a gente precisa, e hoje eu não tive tempo de estruturar uma coisa muito mais assim, que desce para ver o ponto de vista técnico, mas aí eu, na próxima, eu, a gente, eu vou borrar um negocinho aí para a gente colocar a mão na massa e... Perfeito, perfeito, perfeito. É isso aí, cara, e eu que sou seu fã também, cara, você é uma das maiores autoridades que eu conheço aí com relação a buscadores, então, poxa, para mim é um grande prazer ter você aqui na live, passando esse conhecimento para o pessoal, né? E acredito que a próxima também que a gente vai fazer aí vai ser um negócio bem legal mesmo. Então, pessoal, já faz a inscrição aqui no canal, já liga o sininho, tem um canal do Telegram que a gente utiliza também, que eu vou passar para vocês aqui, que vocês podem se inscrever no Telegram, porque quando eu vou mandar a mensagem para o pessoal, alertar dessas lives que a gente vai fazer, eu mando também nesse Telegram. Então, se você estiver nesse Telegram, você vai receber a comunicação, ou seja, a informação que a live vai começar e assim você vai conseguir estar presente com a gente, tá bom? Então, estou pegando aqui, para o pessoal copiar o link, vou mandar o link aqui também nos comentários, que aí você pode pegar esse link nos comentários e já se inscrever lá no Telegram para que vocês possam participar, tá bom? O pessoal está falando aqui, muito bom mesmo a live de hoje, poxa, a live muito legal, gostei para caramba, está todo mundo elogiando aqui, Maia Ká, mandou muito bem, parabéns. É isso aí, então meus amigos, a gente vai encerrar por agora, e a gente se vê então na próxima quinta-feira, próxima quinta-feira a gente vai trazer um outro assunto, talvez a gente venha até com uma ECA aqui, a gente vai acertar, vai conversar direitinho para que a gente possa trazer uma outra pessoa para gerar mais valor para vocês, mais conteúdo. Tudo bem? Valeu? Tchau, boa noite pessoal. Obrigado. Isso aí, continua comigo aqui, Maia Ká, continua comigo aqui. Ah, tá bom. Até mais para vocês, tchau, tchau. Até a próxima. Aê, Maia Ká. Acabou, galera.